E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de The Witcher 3, continuando a nossa série de guias do game, tá? Se você não conferiu, eu vou deixar a playlist aí na descrição. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como pegar os diagramas da armadura ursídia, só que o primeiro upgrade, tá? A gente já fez o vídeo mostrando a armadura base, agora a gente vai mostrar os diagramas da armadura melhorada, vou mostrar também a gente confeccionando ela no ferreiro, mostrar como ela vai ficar, os status e tudo mais, beleza? Do jeito que vocês já conhecem aí dos demais vídeos do canal. Se esse vídeo te ajudar, não esquece, deixa aquele like, um comentário aí também. Dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas, se vocês puderem me dar uma ajuda lá no Instagram, seguindo Alexandre Laps. Eu vou agradecer demais, as redes sociais também estão aí na descrição. E caso queira acompanhar minhas lives, é só procurar por LapsTV na plataforma roxinha, tá? Na Twitch. Dito isso então, meus amigos, bora pro vídeo. Vamos começar o nosso vídeo mostrando como pegar a parte do peitoral já melhorado do conjunto de armadura ursídia. Então, estamos aqui nas ilhas de Skellig, na parte sul aqui do mapa. Você vai ver essa montanha gigantesca, tá? E tem aqui a destilaria. Você pode pegar um barco aqui pra facilitar. E vem até aqui nessa gruta, que é onde eu estou nesse exato momento. Chegando até a gruta, a gente vai entrar. Eu vou mostrar, recomendo que vocês equipem a tocha já nos seus equipamentos, tá? Você coloca ela aqui pra facilitar, porque aqui é um pouco escuro. E vocês vão procurar o vão da caverna. Esse vão aqui, ó, maior. É uma sala bem grande, tá? Tem algumas rochas no meio. Aqui vai ter várias coisas pra você pilhar. E aqui vai ter o baú diagrama armadura ursídia melhorada. Aproveite que você está por aqui e farme também todos os outros baús, utilizando o sentido de bruxo que tem por aqui, tá? Tem muita coisa boa aqui de itens que eu peguei. Beleza? Então, agora vamos pra próxima parte. Próximo diagrama também aqui nas ilhas de Skellig, meus amigos. Só que agora, ainda na parte de baixo do mapa, né? A gente estava aqui, ó, onde tem a destilaria, que vai ter um conjunto de montanhas também, tá vendo? Você pode estar utilizando aqui o porto de Holmstein como ponto de viagem rápida. Vai seguir essa estrada, né? Você pode vir por aqui também, de Arbijorne, que é aquela outra cidade ali, aquele outro vilarejo. Faz uma marquinha aqui, ó, bem próxima dessa interrogação, certo? E chegando aqui perto dessa marquinha, você vai encontrar essa caverna. Então, a gente vai adentrá-la. E lá, vamos encontrar três golems, ok? Eu já adiantei, já venci eles. Vocês vão ver os corpos aqui, ó. Já estão todos aqui. E aqui a gente vai encontrar o baúzinho com o diagrama Botas Ursídias Melhoradas. Aproveite para farmar os demais caixas que estão aqui nesse local também. Próximo ponto, meus amigos, é o diagrama das calças ursídias melhoradas. Vocês podem vir aqui, ainda nas ilhas Skellig, para o lado esquerdo, ok? Aqui, ó, pode usar Ruínas Dorvi como ponto de viagem rápida. Você vai vir até esse barco, pegou o barco, vai se locomover até essa ilha aqui, tá? Então, eu vou mostrar o ponto exato onde eu estou nessa ilha. Chegando aqui, vai ter um ponto raso para você colocar o barco. E vai ter uma caverna que vai estar ali, ó. Ela vai ter um gelo tampando. Basta você utilizar o Aard, nesse ponto aqui. Você vai quebrar, abriu aqui a caverna e já vai se deparar com o baú com o diagrama Calças Ursídias Melhoradas. E o último diagrama da armadura. Agora as manoplas. Você pode utilizar aqui, em Skellig, o ponto de viagem rápida dessa ilha Hogni. Ok? Mostrando aqui certinho. Ilha não, né? O vilarejo Hogni. Seguiu aqui. Vai ter uma pequena escadaria logo aqui perto, ó. É um portal. Se vocês lembrarem, mostrei para vocês em um vídeo que a gente veio nesse ponto aqui. Subindo essa estrada e tinha um portal no meio do caminho. Então, é nesse portal, próximo de Hogni. Chegando aqui, tem umas aparições ali embaixo. Eu contornei, tá? Sobe as escadas, basicamente. E aqui, a gente vai encontrar esse baú e pegar o diagrama Manoplas Ursídias Melhoradas. Para pegar aqui o diagrama da espada Melhorada Ursídia, a de aço, no caso. Você vai ter que vir aqui para a ilha Caer Amult. Ok? Ela fica bem afastada. Eu, basicamente, vim aqui para o farol de Eldberg, que é um dos locais mais perto que eu já tinha visitado. Vim até o barco, peguei um barco e segui até a ilha. Chegando aqui na ilha, você vai ter que seguir caminho. Segue essa estradinha até essa fortaleza. Vai ter muitos guardas para você matar. Vai ter vários cachorros também. Certo? E aí, depois que você derrotá-los, olha só. Os resquícios da batalha. Aqui, você vai subir essa escada. E aqui vai ter um baú com o diagrama Espada Ursídia de Aço Melhorada. O último diagrama da espada Ursídia Melhorada vai ficar aqui próximo do cemitério das Baleias. Ok? Então, vem aqui ainda nas ilhas de Skellig. Lado direito, diagonal direito do mapa. Partindo aqui do cemitério, você pode marcar um ponto aqui nesse local. Chegando aqui nesse local, vocês vão descobrir que ele é um corril de monstros, tá? Então, você vai matar todos os carnisais que estão aqui. Eu já fiz isso. E aí, a gente vai descer até a parte de baixo aqui do túnel. Vai ter mais alguns carnisais. Depois de vocês eliminá-los, vocês vão conseguir pegar aqui o baú. Vai ter o diagrama Espada Ursídia de Aço Melhorada, basicamente. Agora, vamos até o ferreiro pra gente forjar todos os equipamentos. Vai confeccionar agora a nossa armadura. Eu vim aqui para a ponte de Kaircloach, certo? E aqui, a gente vai visitar o armeiro. Que fica aqui no castelo. Pra fazer as partes da armadura. Lembrando que no canal a gente tem um vídeo mostrando como conseguir dinheiro facilmente no game. Então, vai na nossa playlist de guias de D.V.3 que você vai ver esse vídeo. Você vai precisar de uma grana boa aqui pra confeccionar esses equipamentos, ok? Primeira parte aqui, então, o peitoral pediu aqui couro fortalecido. O ferreiro vende, tá? Aqui dá pra fazer também placa de prata de meteorito, componente de fabricação. Então, alguns desses aqui ele já faz. Então, vamos forjar aqui o peitoral. Bota as ursídias melhoradas. Tá pedindo aqui um pedaço de pelo. Eu já fojo aqui mesmo, né? O próprio ferreiro. E depois a gente forja a bota. Pronto. A calça ursídea melhorada tá pedindo aqui seda. Vamos fabricar. Prata. Pediu aqui um fígado de monstro. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Esse fígado de monstro, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu tenho fígado de troca das cavernas. Eu vou desmontá-lo. Ok? E ele vai me dar o filho de monstro. Agora a gente volta aqui na armadura. Tá aqui, calças ursídias melhoradas. Agora a gente tem o filho de monstro. E dá pra forjar. Nas manoplas aqui, basicamente o que faltou pra mim foi prata. Mas eu peguei ali uma pedra, desmontei. E já deu a prata. E aí, foi o suficiente agora pra gente forjá-las. Agora vamos até o ferreiro pra gente fazer as espadas. Pra forjar as espadas, eu vim aqui pra Nupigade. Vim aqui pro Portão da Glória. Acabou essa ponte e venha até esse ferreiro aqui. Que é aquele ferreiro elf que a gente já fez a missão. Libera ele. Pra fazer uma das espadas, você vai ter que já ter completado a quest do Gremist. Que é um alquimista. Tá? Esse alquimista que fica aqui na região de Skellig. Vou mostrar aqui novamente. Tem aqui, ó. Jed Nate. Esse local aqui. Você pode usar como viagem rápida. Vem até ele, complete as quests dele, tá? De alquimia avançada. E aí, ele vai vender a fórmula pra você fazer o nigredo. Que vai ser necessário pra gente fazer uma das espadas. Tá aqui, ó. Substâncias alquímicas. Nigredo. Pra isso, eu tô precisando da gaivota branca, tá? Que tá faltando. Agora, pra fazer a gaivota branca, tá faltando o licor de mandrágora e licor de cereja. Eu vou, agora, procurar um local onde vende-se esses ingredientes. Vou mostrar aí pra vocês também. Pra comprar os ingredientes pra gente fazer o nigredo, eu vim aqui em Skellig. Numa ilha logo abaixo aqui, em Harviken. Ok? Você vai poder utilizar o ponto de viagem rápida. Durante o dia, o bar aqui está aberto. Vamos entrar aqui, conversar com o cara. E a gente vai comprar o licor de cereja. Vou comprar alguns logo. Caso a gente precise, novamente. E também o licor de mandrágora. Vou comprar logo uns três também, pra já deixar no estoque. Basicamente é isso. Agora a gente pode ir na alquimia e fazer o nigredo. Primeiro, a gente precisa da gaivota branca, que estava pedindo essas duas bebidas. A gente faz aqui a gaivota branca. Agora, em substâncias alquímicas, a gente vem aqui até o nigredo. E completa ele com a gaivota branca, basicamente. Agora a gente pode ir lá no ferreiro elfo e fazer a nossa espada. Aqui no ferreiro elfo agora, já temos os ingredientes necessários. Então a espada orcídia de prata, ela vai pedir aqui o negredo, a gente já fez. Lingote de prata de meteorito, é meio caro. Pronto. Agora a gente forjou. E a espada de aço, orcídia melhorada. Tá aqui. Vai pedir o lingote de aço negro. É um pouco mais barato. E prontinho. Forjado aqui também. Podemos finalmente equipar aqui o nosso equipamento. Tá aqui o nosso equipamento. A armadura melhorada. Vocês veem que ela já ganhou uma aparência levemente diferente. Ela era mais verde, né? Agora ela tá mais de couro, mais reforçada. E passando de forma breve, né? As duas espadas, elas têm dois slots pra gente equipar runas aqui. E fazer a nossa build. Assim como o peitoral tem mais dois slots, tá? Vocês veem aqui que 30% de resistência a dano causado por monstros. Mais 20% de resistência a cortes. Mais foco aí em adrenalina, né? 10% de ganho em adrenalina na espada. 20%... 25% de danos... Dano de... Bônus de acerto crítico. Aqui também mais um pouco de ganho de adrenalina. Bônus em acerto crítico. E 20% adicional aí contra monstros, tá? Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Trabalhoso, né? Bem trabalhoso completar... Essa... Esse conjunto melhorado... Da escola do urso. Espero que tenha te ajudado. Não esquece de deixar a sua avaliação, que é muito importante. O comentário, se esse vídeo te ajudou. Se você puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço demais. Se você é novo por aqui, fica um convite pra se inscrever e dar uma olhada na nossa playlist de guias aí do canal, tá? Vai sair muitos outros vídeos ainda de The Witcher 3 e outros jogos similares também que vocês curtem. Então é isso. Ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui! Fui!